Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui ao meu canal. E para não perder o costume, já vai deixando o like, se inscrevendo aqui no meu canal, se caso não foi inscrito, beleza? Pessoal, estamos começando aqui um quadro novo, e este quadro é o seguinte, comemorar o aniversário de vocês aqui no meu canal. Traduzindo, comemorar sempre o aniversário de vocês na minha live, beleza? Então já vai digitando aqui a data do seu aniversário, pessoal, o dia que você completa ano, e a gente vai colocar o seu nome na tela, e vamos cantar parabéns para você, beleza? Então não esquece, deixa o like, compartilha com seus amigos, e principalmente deixa o comentário aqui da data do seu aniversário para que possamos comemorar junto, beleza? Então fiquem todos na paz, e até a próxima live, se assim o criador permitir, quer dizer, e até o próximo vídeo. Beijo pessoal, tchau! Fábio Santos, Pai Edades Pai Edades Pai Edades Pai Edades Pai Edades Pai Edades